Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar. No Band Motores de hoje, vamos conhecer o novo Ford K com estilo aventureiro, K-Trail. Tá bem? Vamos ver que a Mercedes renova sua linha de caminhões. E ainda, pegue uma carona com a gente, vamos ver como funciona um veículo híbrido. Tudo isso no Band Motores, que já está no ar. Pois a tendência e a cada vez mais concretizada paixão do brasileiro por veículos de característica SUV está levando a Ford a criar uma nova versão para o seu tradicional automóvel K. O compacto Ford K ganha agora a versão Trail. Pra que isso? Pra conquistar, para seduzir o consumidor dos SUVs compactos. Pois o K-Trail agora fica mais robusto, aumenta a suspensão, ganha um novo pneu ó, um pneu misto para uso no asfalto e na estrada. A suspensão elevou em 3,1 centímetros, com isso ela tem 20 centímetros de altura em relação ao solo, que permite ao K fazer algumas aventuras, digamos assim, no fora de estrada. Pois ele mantém-se, claro, como um veículo urbano. É um modelo compacto, mas tem essa característica, essa possibilidade de enfrentar estradas de chão e até mesmo uma lama e se sair muito bem. Farol também muda, né? Detalhes ó, farol de neblina, diferenciado. O K na verdade ganha poucas diferenças visuais com relação ao tradicional K. O K que está entre os 10 veículos mais vendidos do mundo. E agora então no Brasil ganha a versão Trail. Chega inicialmente com motor 1.0, 3 cilindros, 85 cavalos de potência. Mas, mais adiante, vai vir também na opção de motor 1.5 110 CVs. Preço a partir de 44, 43, 45 mil reais. Isso porque a Ford trabalhou muito no custo-benefício. Fez um carro com um estilo, aventura, um adventure, mas com um preço realmente competitivo e aumentou apenas 4 mil reais em relação ao K tradicional. Então esta é a jogada da Ford. Quer conquistar o cliente dos SUVs compactos, dos SUVs urbanos com um automóvel já consagrado, um automóvel compacto, mas com um visual e com uma possibilidade de ter algo mais aventureiro. Confira agora mais detalhes de como é o novo K Trail. Música 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 É, e a estrela de três pontas, a Mercedes renova sua linha de caminhões. Música A Mercedes-Benz resolveu antecipar algumas das atrações que reserva para a FENATRAN 2017, o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas. As novidades estão totalmente, as novidades estão totalmente focadas naquele que é o protagonista do transporte de cargas, o motorista, e também consolida uma nova fase do E-Comfort, o conceito de desenvolvimento que agrega mais economia, conforto, força e desempenho à sua linha de caminhões. Música Música O ponto-chave na evolução do posto de trabalho do motorista fica por conta da nova geração de bancos introduzida nos caminhões Atego, Axor e Actros, que garante mais conforto e prioriza o bem-estar de quem passa horas ao volante. O mais interessante é que os novos bancos foram projetados para atender especificamente o biotipo do motorista brasileiro. Para chegar ao melhor resultado possível dentro dessa proposta, a Mercedes-Benz se valeu da experiência da equipe de seu Centro de Desenvolvimento Tecnológico no Brasil, em parceria com fornecedores locais, levando em conta as características do transporte e também os hábitos de quem dirige caminhão pelo imenso território nacional. Música Com design diferenciado e oferecidos em três versões, batizadas de pneumático conforto, pneumático estándar e estático, os novos bancos para motorista e passageiros são mais envolventes e tiveram a espessura da espuma dos assentos aumentada em 10 milímetros em relação à versão anterior. Já o acabamento, que pode ser em tecido ou em vinil, está mais macio, confortável e ainda facilita a limpeza. A versão conforto inclui ajuste lombar pneumático com duas bolsas infláveis para apoio da lombar e duas para apoio lateral, possibilitando o ajuste ideal para cada motorista. Para completar, há 12 possibilidades de regulagem dos bancos, ampliando tanto a praticidade quanto a comodidade, evoluções que não apenas minimizam a exaustão do motorista, mas também permitem que ele conclua sua jornada de trabalho sem estresse. O banco trouxe hoje várias regulagens para o motorista, uma delas que eu fiquei assim, que eu aprovei, foi esse cinto acoplado no banco. É muito bom, oferece uma segurança para o motorista, o cinto não incomoda. O banco hoje está bem confortável, ele está de acordo conforme o movimento, o balanço do caminhão não cansa tanto. E esse cinto de segurança também, hoje ele deu uma boa estabilidade, porque o antigo ele era preso, e esse aqui é acompanhado com o banco. Então, esse movimento é feito com o motorista, então não te machuca tanto, não te prende tanto e nem te cansa tanto também. A Mercedes-Benz também otimizou as camas disponíveis nas cabinas, leito e estendidas, adotando revestimento em tecido de mais elasticidade e mais suave ao toque. Já a espuma é laminada e tem 120 milímetros de espessura, oferecendo ao motorista mais conforto para os períodos de descanso. E as boas notícias não param por aí. Os caminhões da marca contam agora com mais possibilidades de configuração do pacote multimídia, de série ou opcional. São três disponíveis no total. O preparação, o básico e o conforto, sendo que o mais completo inclui volante multifuncional, por onde é possível operar funções do rádio, do celular e do computador de bordo. Intuitivo, esse volante conta com dois conjuntos de botões, posicionados um de cada lado. E o uso das teclas é extremamente amigável. Todos os comandos estão ao alcance dos polegares, o que torna a direção ainda mais segura e ergonômica. O novo conceito, o e-comfort, agora a terceira iniciativa nossa com o e-comfort, o Axor virou um outro caminhão. Quando eu cheguei na Mercedes em 2014, eu tinha um Axor para trabalhar. Agora eu tenho um caminhão totalmente diferente, um caminhão mais moderno, principalmente agora com esse novo cockpit, com esse novo posto de serviço para o motorista. Caminhão perfeito, caminhão com o melhor custo-benefício do mercado no segmento de extra-pesado. A Seara trabalha com caminhões Axor há 10 anos. Os nossos primeiros caminhões foram lá no início de 2008, geração 2007. E a evolução que a gente viu nesse modelo, poderia dizer que praticamente é um outro veículo hoje. Mantendo o que era mais importante e que foi um fator preponderante para a escolha do Axor, que é justamente a robustez e a disponibilidade do caminhão. Então a Mercedes conseguiu manter esse ponto que é muito positivo na operação. Mas mudanças que começam desde o câmbio automatizado, os primeiros Axos que nós tínhamos eram o câmbio manual, teto alto que nós temos hoje, algumas alterações que foram feitas na distância entre eixo do cavalo, que proporcionam um conforto maior na cabine. Também houve alteração no sistema de suspensão da cabine, onde foram trocadas as molas por bichigão. E aqui eu estou vendo mais uma evolução, especialmente na questão de conforto e desempenho dessa linha de produtos, que para nós é muito importante. Especialmente eu estou vendo os controles no volante. Se a gente imaginar que num caminhão tudo é um pouco mais longe, ergonomicamente falando, você ter várias funções que o motorista pode acessar diretamente no volante, isso é traduzido em conforto. O novo banco não fica nada a dever para as melhores linhas de automóvel. Então para um operador, um motorista que vai ficar 8, 10 horas por dia na atividade da movimentação do veículo, essas mudanças, somadas com as demais que foram feitas ao longo desses 10 anos, eu acho que vem a tornar o Axos cada vez mais um produto bastante atrativo. A Mercedes-Benz tem uma filosofia de desenvolvimento que a gente chama de e-comfort. Dentro dessa filosofia, um dos pilares é o conforto. E a gente se baseou nesse pilar para trabalhar o posto do motorista. A principal novidade dessa alteração é o banco. A gente desenvolveu um banco que pode ter até 12 regulagens. Isso é muito legal porque ele está exatamente adaptado para a ergonomia do motorista brasileiro, ou seja, ele pode se adaptar, ele pode ajustar o banco para ter um dia muito mais confortável. Que outros elementos ele tem? Volante multifuncional. O motorista pode atender o celular no volante, ele pode controlar o rádio através do volante. E isso permite a ele dirigir com muito mais segurança, prestando atenção ao tráfego à sua frente. Temos também um painel que se integrou a todo esse sistema, um painel todo renovado, que tem informações de uma forma moderna, de fácil navegação, que também pode ser controlada através do volante multifuncional. Então, isso confere ao motorista uma jornada muito mais segura, muito mais confortável. Ele chega ao final do seu dia se sentindo muito melhor. Esse é o nosso objetivo com todo esse pacote, com toda essa alteração que a gente teve do posto do motorista. E aí, vamos dar uma pisada agora no freio para um breve intervalo, mas não sai daí, pois na volta do intervalo, nós vamos convidar vocês a pegarem uma carona para conhecer um pouco mais, ver como funciona um veículo híbrido. Então, fique com a gente. Não sai daí, hein? E aí, hein? E aí, hein? E aí, hein?